Que a Stanley possui qualidade? A gente não duvida, porque possui. Hoje eu vou mostrar pra vocês essa garrafa aqui, ó, garrafa térmica, que é de água, né? Térmica porque também aguenta bastante, né? Water Bottle, ou a Classic Bottle, que é na cor verde, que é você colocar aqui uma aguinha com gelo, você que gosta de fazer camping, você que gosta de passear, essa garrafa aqui pode suprir suas necessidades. Então, vamos lá falar um pouquinho dela. Ah, pessoal, aqui é Fred Rocha, hein? Vamos lá então, né? Vê um pouquinho dessa garrafa. Essa aqui é a garrafa Stanley, a de água. Olha como é a parte dela aqui de inox. Essa parte de cima aqui é inox. Ela é rosqueável. Deixa eu olhar. É rosqueável. E, além de ser rosqueável, ela tem esse suporte aqui, ó. Deixar aqui a parte de dentro. Esse aqui é o suporte. É, vai beleza. Gostei desse suportezinho aqui, é bonitinho. Olha aí, ó. Lá dentro, tá vendo? Lá dentro é inox também. Isso mesmo. Lá dentro é tudo de inox. Muito bonito. Aqui é um plástico bem resistente, né? Dá pra perceber que é um plástico de bastante qualidade. Essa pintura é clássica da Stanley. Muito boa. E a parte de baixo, que é super importante. Esse daqui foi comprado no próprio site da Stanley no Brasil. Então, a Stanley no Brasil garante, em produtos comprados no site dela, se tiver algum problema ou defeito, garantia vitalista, né? Ela troca. Embaixo tem os códigos de controle, né? É, duzentos, setecentos e cinquenta milhas. Então, essa garrafa aqui tem setecentos e cinquenta milhas. Bonito. Segundo também a Stanley, a garrafa de água, né? Classic Hydrate, Classic Bottle, ela dura. A bebida é gelada, onze horas. Olha só o copo. Olha os copos aí, né? Onze horas gelada e até trinta e seis horas com gelo. Segundo a Stanley, né? Segundo a minha mãe, que usa mais ele, ela falou que a água é gelada, tá? Não é com gelo. Coloca a noite, no outro dia ele ainda está geladinha. Beleza, né? Então, mais ou menos, essa promessa de onze horas aí se cumpre. E com gelo, cumpre mais ainda, né? Até nas canecas também, quando você coloca bastante gelo na caneca, ela dura bem. E aqui, além disso, tem a tampa. Então, essa tampa aqui ajuda demais. Funciona bem como uma caneca também. Uma garrafa de café, por exemplo, que a gente... Só que a garrafa de café, ela tem um vidro por dentro. E essa daqui é esse aço cirúrgico, 304 em geral, Stanley Steel, né? Então, é uma garrafa aí que também hoje, no dia que eu estou postando esse vídeo, parece que no site está em falta, tá? No site ele está em falta porque ele está vendendo demais. Principalmente com qualidade, garantia vitalícia. São um produto realmente funcional e muito bom. Quando eu peguei ele aqui, ele tinha um pouquinho d'água. Isso é bom até para o efeito aqui do vídeo. E eu gostei, gostei bastante. Dá para perceber que existe mesmo um cuidado da marca. Dá para perceber que ela é verdadeira. Primeiro, os padrões que eu fiz nos vídeos aí dos copos, também batem aqui com essa pintura muito bem feita. Você percebe que é uma pintura bem feita. Você percebe que os acabamentos são muito bem feitos. A parte de baixo também tem os acabamentos muito bem feitos. E uma dica também que eu passo para vocês é, jamais veja as promoções. Essas marcas que mantêm qualidade vitalícia em seus produtos, muito dificilmente elas vão fazer promoções muito altas. Quando teve a Black Friday lá na Stanley, novembro eu acho, do ano passado, caiu R$20,00 no máximo. Então aí tinha a questão do Pix, tudo, mas no máximo a promoção caiu R$15,00, R$20,00. Então dá para perceber que realmente você vê dois por... Esse aqui dá mais uns R$250,00, dependendo aí, R$300,00, não sei quanto, mas essa é a média de preço. Então cuidado com esses valores muito baixos de produtos premium e qualidade vitalícia. Realmente eles têm um preço para suprimir essa qualidade aí que a gente contém, beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like, se você gostou, compartilhe, inscreva-se. Acho que é muito bom ter vocês aqui comigo. Então você tem, conhece essa garrafa aqui de água da Stanley? Se você conhece, fala aqui desses comentários que eu vou gostar demais em poder ver e responder. Tchau, tchau! 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 Obrigado.